Vem comigo conhecer a casa do Papai Noel, que faz parte aí da decoração do Bonfim Iluminado. Por fora tá belíssimo, tem inclusive aí um banquinho pra você sentar, descansar e tirar uma foto. Por dentro tem a chaminé, tudo bem decorado, inclusive o bom velhinho já tá bem na entrada pra você tirar a sua foto. Ele deixou inclusive um recadão. É isso aí, logo entrando você já esquece que tá no sertão, você só vê neve. Tudo muito bacana, uma experiência incrível pra você levar a sua criança, filho, sobrinho, neto. Essa árvore aí faz você ficar com vergonha da árvore que você tem em casa, né? Muito bacana, é neve até umas horas, boneco de neve. Inclusive tem as princesas, esse aí é o Papai Noel gelado. E tem essa princesa que eu não sei aí, acho que é da filme da Frozen, né? Comenta aí, eu não sei qual é. Inclusive lá tem a Branca de Neve, tem a Frozen, mas estavam tomando um lanchinho lá fora. E todo mundo é filho de Deus, né? Aí a Mamãe Noel, estrutura belíssima, céu estrelado, é uma experiência única. E aí o quarto do Noel. Inclusive tem um frigobarzinho branquinho, pênis no caba-chique. Inclusive, olha ele aparecendo aí. É só assim que eu aparecendo no Bonfim Digital. E aí tem também a fábrica de brinquedos ali, ó. Fazendo a galha pintadinha. O que é que seu filho quer? Comenta aqui. Tá preocupado com o que ele pediu? Você sai e encontra as renas. Renas que estão de férias, né? Que o Papai Noel agora chega de avião. Com o fim iluminado no Natal 2023. Tem inclusive esse bando aí pra você tirar uma foto. Pode dizer que teve na casa do Papai Noel e do Senhor do Bonfim. Gostou de tudo isso? Gostou da experiência? Gostou do vídeo? Comenta aqui. E aí Gostou do vídeo?